Olá, o fundo musical é por conta da cozinheira-chefe que vai me ensinar a fazer farofa. Aliás, Rafael, como é que se fala farofa em inglês? Farofa. Bom, nós vamos precisar de meia cebola grande e dois dentes de alho, que eu triturei no processador. Três ovos, óleo, farinha de rosca e sal. Só isso? Perfeito? Escuta, eu costumo pôr no final o salse e cebolinha. Salse e cebolinha no final. E eu gosto de azeitona. Ah, também, também. No final, pôrei azeitona, fazendo o meu gosto. Os universitários também gostam. Sem caroço, viu? Sem caroço. Com certeza. Muito bom. Que bela panela, Fernandinho. Bom, coloquei óleo, o suficiente para cobrir o fundo da panela e agora a gente vai aquecer e refogar o alho e a cebola. Começou a dourar, entendeu? Você vê que está fritinha, aí você já põe os ovos, joga os ovos aí dentro e já mexe. É, é. Então vamos mais um pouquinho, porque olha lá, não está ainda totalmente fritinho. Deixa eu fritar mais. Estou aqui a mexer a cebola meia hora. Essa panela aqui é muito boa, né? Pronto, ela está dourada. Agora vou jogar os ovos. Isso. E segundo os universitários presentes, tem que jogar e já mexer. Isso. Isso, mexe. O pouquinho de sal está bem. Mas eu só tenho duas mãos, Fernandes. Não sou centopeia. Ovo mexido com cebola e árvore. Vai pôr o sal. Uma pitadinha de sal. Isso, tem que ver. Já tinha colocado um pouquinho na cebola e no alho. Posso respirar? Não. Os ovos mexidos estão já ficando douradinho. Agora vamos acrescentar a farinha de rosca. Metade cai fora da... Pega o vidro. Isso. É. Isso. E vai virando. Isso. Isso. Mais farinha. Mais farinha. Os universitários mandam. A metade dessa farinha você pode pôr, viu? Porque tem... 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 é pequena para toda essa farinha mas pode pôr mais farinha mesmo agora ela tá seca tá seca então precisa pôr óleo agora sim óleo vai pôr um pouquinho de óleo já que é suficiente deixar a úmida a minha farinha dá uma olhada para ver se tá boa assim eu tava botando as colheres mas de colher em colher ia ser muito longo essa barriga demora muito a farofinha aí agora a quantidade é isso você se tiver entende se quiser mais pôr mais farinha se você não quiser para mas tem que pôr mais óleo mas olha mais óleo é mais óleo óleo azeite e azeite não óleo óleo vai ficar quanto de óleo vai jogando aí chega nossa agora mexe vai ficar úmida agora agora é você que vai ver se você quiser mais óleo você põe se não quiser para E parece que tá bombida, né? É porque ainda vai colocar azeitona, né? Agora a gente faz um teste pra ver se tá bom de sal Senão a gente vai ter que salgar um pouco mais Tá bom de sal? Tá bom de sal E a salsinha também, viu? Azeitonas Se quiser, se não quiser, não dá Quantas azeitonas tem aqui, universitária? Tem umas 10 10 azeitonas picadinhas Olha, o fogo tá aceso, hein? Salsa Essa panela não tem problema Vou te dar o que quiser Chega, 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 chega Não precisa muito, não Senão vai ficar um gosto muito ruim Que que é isso? A sua filha não gosta de salsa Quem que não gosta? Camila Ah, Camila, né? Nem sei se ela vai comer essa faropa Não Isso é bom com feijão e arroz É, segunda-feira, amanhã É que eu só aproveitar que só tava aqui, né? Pronto, é só isso Eu acho que tá seca, hein? Se tá seca, põe um pouquinho mais de óleo Tá boa? Tá boa Mas deixa queimar embaixo, hein? A panela não queima Certo É que tá uma boa coisa É que tá uma boa coisa Amém.